Olá, boa noite! Estado pede ampliação do tempo de permanência da Força Nacional de Segurança no Rio Grande do Sul. Centros de triagem vão desafogar superlotação em presídios e delegacias da região metropolitana. Levantamento dos transportadores aponta piora na situação das estradas. O perigo da disseminação de doenças entre os atingidos pelas enchentes. Cuidado! O hábito de colecionar pode virar compulsão e afetar a vida social e financeira. E veja também como a dança muda a rotina de médicos e pacientes do Hospital da Criança Santo Antônio. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Dois centros de triagem para presos provisórios vão tentar reduzir os problemas decorrentes da falta de vagas no sistema prisional gaúcho. A construção desses locais, que ainda não tem prazo para abertura, foi anunciada hoje pelo governo. Além de desafogar os presídios, os centros podem evitar que os presos fiquem em delegacias de polícia ou em viaturas da Brigada Militar. Os centros de triagem para presos provisórios serão construídos em Porto Alegre e charqueadas. Cada estrutura deverá abrigar entre 350 e 400 detidos. Mas, segundo a Secretaria da Segurança, ainda não há um prazo para entrada em operação dos centros. Isso demora um pouco para ser construído. Não se faz uma construção do dia para a noite. Estamos vendo soluções emergenciais. Problemas antigos, soluções tradicionais não resolvem. Vamos trabalhar sim na emergência. Estamos trabalhando já. Durante todo o dia de hoje, viaturas da Brigada Militar aguardavam em frente ao Palácio da Polícia para registrar a prisão de criminosos. Sem vagas nas delegacias e nos presídios, os presos esperavam algemados no interior dos veículos. Segundo Schirmer, isto acontece porque houve um aumento no número de prisões. Nunca se prendeu tanto no Rio Grande do Sul. Em um ano e dez meses, foram presos, tem seis mil novas pessoas dentro do sistema carcerário. Então, obviamente que isto gera um transtorno, gera um problema, gera uma dificuldade. As consequências estão aí que tem preso nas delegacias e estão alguns presos nas viaturas policiais. Outra medida anunciada pelo secretário da Segurança foi a criação de um grupo de trabalho que em 30 dias deve apresentar soluções para o sistema prisional do Estado. Operação Avante, foram apresentados hoje os resultados de duas grandes operações da Brigada Militar no combate ao crime na Grande Porto Alegre. A Avante Geral, em oito meses, realizou 443 mil abordagens, prendeu mais de 5 mil pessoas e apreendeu 570 armas e 571 quilos de drogas. Já na Avante Centro, que tem como foco a repressão ao roubo de pedestres, comércio e transporte coletivo, desde maio foram efetuadas 641 prisões, média de 3 por dia. Também foram apreendidas 44 armas e mais de 2 mil quilos de entorpecentes. Parceira da Brigada Militar na Operação Avante, a Força Nacional de Segurança deve continuar no Estado até janeiro de 2017. O pedido oficial para a permanência do contingente por mais três meses já foi encaminhado ao Governo Federal. Depois de dois meses atuando em Porto Alegre, na região metropolitana, uma mudança de estratégia fez com que a Força Nacional agora esteja mais presente em ações durante o dia. Desde que começou a operar na capital, à noite era o período de maior atuação da Força Nacional de Segurança. A partir de agora, os cerca de 120 militares vão inverter o turno e intensificar as ações durante o dia. Estamos iniciando, dando uma maior ênfase à ação de visibilidade. Há patrulhamentos em grandes eixos, dando maior visibilidade no policiamento para que a população tenha uma maior sensação de segurança. A noite não vai ficar descoberta, continuamos com ações durante a noite em locais, principalmente de homicídios. Os militares da Força Nacional chegaram no final do mês de agosto em Porto Alegre. Eles estão reforçando a operação Avante da Brigada Militar para combater a criminalidade no Estado. Estancamos o indicador de criminalidade, conseguimos diminuir, então estamos tentando trabalhar agora essa percepção de segurança que tanto a população está clamando. Mas os resultados deste trabalho conjunto para aumentar a segurança da cidade divide opiniões. Eu acho que é uma boa, né? Tem diferença que está fazendo? Mais ou menos. Não faço muita diferença. Eu não encontrei que tenha melhorado muito, até porque está muito difícil. Não notei, nem vi nunca a presença deles. É rara as duas vezes também que eu tenho visto eles, né? Mas quando eu vejo a gente se sente mais segura. Eu não estou vendo muito eles na rua. Antes eu via mais, agora não. Até que o Ministério da Justiça se pronuncie sobre o novo pedido do governo gaúcho, a permanência da Força Nacional no Estado só está confirmada até o dia 2 de novembro. Auditores da Receita Federal fazem operação padrão na fronteira entre Santana do Livramento e Ribeira. Na aduana, a fiscalização de cargas ficou lenta. Os trabalhadores participam de uma paralisação de dois dias aqui no Estado, que se repete há semanas. A mobilização é nacional, em protesto contra a tentativa de alterar o projeto que reestrutura a carreira de auditor e institui o programa de modernização e eficiência do órgão. Com a crise nas finanças públicas do país e do Estado, diminui a capacidade de investimentos em infraestrutura. Um levantamento da Confederação Nacional dos Transportes revela que a situação das estradas brasileiras e gaúchas está piorando. Do total de 8.600 quilômetros de malha rodoviária estadual e federal avaliada no Rio Grande do Sul, apenas 37% foram considerados bons ou ótimos. A situação é um pouco melhor nas estradas federais, onde 47% estão em condição boa ou ótima, contra apenas 18,6% nas estaduais. Dos mais de 2.900 quilômetros de rodovias estaduais avaliados, 36,4% foram considerados ruins ou péssimos, contra 5,9% nos trechos federais. A pesquisa também revela que o índice de bom e ótimo sobe para 61,3% nas rodovias concedidas e cai para 35,5% nos trechos com a administração pública. Ponte interditada. Uma semana depois do bloqueio na RS-705, no interior de Cachoeira do Sul, região central do Estado, as obras de recuperação ainda não começaram. A travessia sofreu danos após as chuvas da semana passada. Moradores se arriscam de carro e até em caminhões, o que fez aumentar os prejuízos na estrutura. O Dyer informou que ainda há erosão nas cabeceiras da ponte. E é preciso esperar diminuir o nível do Arroio Capané para avaliar a dimensão do trabalho a ser feito no local. Amanhã, o tempo segue instável no Oeste Gaúcho, mas vai chover pouco. Em Uruguaiana, a chuva deve ser fraca e passageira. A temperatura fica amena, máxima de 21. Em São Borja, o dia amanhece com garoa em mínima de 12 graus. À tarde, o sol volta a aparecer entre muitas nuvens. A previsão é a mesma para Alegrete, onde pode chover somente pela manhã. Os termômetros variam entre 12 e 19 graus. E ainda nesta edição, veja como a dança quebrou a rotina de médicos e pacientes do Hospital Santo Antônio. E depois do intervalo, disseminação de doenças põe em risco a população atingida pelas cheias. Nós já voltamos. Céu encoberto com pancadas de chuva e rajadas de vento. Assim vai ser o tempo amanhã na região metropolitana. Em Porto Alegre, a máxima não deve passar dos 22 graus. A chuva continua e as temperaturas ficam amenas também em Novo Hamburgo, onde a máxima chega aos 23. No litoral norte, o dia vai ter predomínio de céu nublado, com pancadas de chuva passageiras. Os termômetros marcam entre 14 e 21 graus em Tramandaí. Ministério Público Eleitoral investiga suspeita de compra de votos em Ijuí, na região noroeste. Foi deflagrada nesta quarta-feira a segunda fase da Operação Caixa de Pandora. Os agentes cumpriram seis mandatos de busca e apreensão no município. A investigação aponta que candidatos a vereador distribuíram vales combustíveis, ranchos e cestas básicas em troca de votos. Uma pessoa foi presa na primeira fase da operação. 81 municípios enfrentam problemas com as chuvas no Estado. 13 deles decretaram situação de emergência segundo a Defesa Civil. E mais de 100 famílias permanecem desabrigadas. Com as enchentes, vem o risco de contrair doenças transmitidas por animais e pelo lixo, entre as mais comuns infecções de pele, hepatite e a leptospirose. Nas Ilhas dos Marinheiros e das Flores, em Porto Alegre, as últimas famílias atingidas pela cheia do Guaíba estão deixando os alojamentos públicos hoje. A Defesa Civil dá o suporte para a volta para casa. Vamos suspender com a brigagem. Como já não tem mais água, hoje pela manhã nós fizemos uma vistoria pelas ilhas e a água não tem mais, está muito baixa, então elas estão retornando às suas casas. As próprias famílias querem voltar. Depois que a água baixa, ficam as poças, a sujeira e o barro. Além dos prejuízos materiais, o alerta é para a saúde, por causa do lixo e dos animais que aparecem com as enchentes. Na casa da dona Nelly, foram vários dias só saindo com água pela cintura. E ela viu de tudo. Muito, muito, muito rato. Muito rato. Ela caminhava na água, era rato boiando, era tudo boiando. Aqui é horrível. No posto de saúde, dias depois da volta para casa, começam a aparecer os casos de infecções de pele, gastroenterites, hepatite A. Mas uma das doenças mais perigosas é a leptospirose, transmitida pelo contato com a urina do rato. Os sintomas são parecidos com o de uma gripe na maior parte dos casos, mas podem ser mais intensos. A grande maioria dos pacientes são assintomáticos. Eles têm alguns sintomas muito leves, assim, de dor, uma febre e têm cura espontânea. Mas os pacientes que adoecem, eles podem evoluir para uma doença mais grave, como perda da função renal, comprometimento pulmonar e óbito. A Margarete teve que se mudar às pressas para a casa da frente ainda em construção, porque a dela ficou condenada. O filho, o Manuel, de dois anos, está impedido de brincar na rua por causa do risco de doenças. Mas ela admite que nem sempre usa proteção na hora de fazer a limpeza. Quando tem, sim, né? Quando a gente não tem, a gente vai só na coragem mesmo. A gente vai sem luva, sem bota, vai limpando conforme a gente pode. A Vigilância de Doenças Transmissíveis do município emitiu o alerta e os serviços de saúde estão nas ruas para orientar a população para a prevenção. Ter o contato direto com a lama, de utilizar luva, utilizar bota. E se não tiver isso à mão, colocar dois sacos plásticos, né? Vedar, impedir o contato direto. Isso é fundamental para que não tenha o contato direto. Se isso for impossível, ficar atento a sinais e sintomas, né? Pelo segundo mês consecutivo, o desemprego aumentou na região metropolitana de Porto Alegre. De acordo com a Fundação de Economia e Estatística, a taxa passou de 10,7% em agosto para 11% em setembro. Agora, o número de desempregados é estimado em 211 mil pessoas, 7 mil a mais do que no mês anterior. Um hábito que para muita gente é uma verdadeira paixão, o colecionismo. Pode ser um simples hobby, mas há quem vire compulsivo e tenha prejuízos sociais, financeiros e até psicológicos. Quem nos faz esse alerta é a reportagem da TV Unifra. Quem nunca teve uma coleção ou pelo menos tentou colecionar algo em um determinado momento da vida? Existem diversos tipos de objetos colecionáveis, desde os mais comuns, como cartões telefônicos, selos de carta, camisetas de futebol, até os mais curiosos, como rolhas de vinho e lacres de latinhas. Mas colecionar nem sempre é uma tarefa simples. Felipe, dono de uma coleção de bonecos de filmes de ação, chamados de Action Figures, sabe bem disso. Guarda todos os objetos com carinho e tem orgulho de mostrá-los. Eu amo cinema, sabe? Até tenho um sonho de fazer uma faculdade de cinema. Mas adoro cinema e o cinema foi o que me fez ir para colecionar, para colecionar, na verdade, figuras de ação, sabe? As Action Figures, boneco, como a gente chama. E a paixão dele em colecionar não para por aí, não. Felipe tem mais de mil DVDs. A maioria é de filmes de terror. E na cama estão espalhadas as revistas em quadrinhos, outro vício do colecionador. Mas essa atividade pode ser mais que um simples passatempo. Estudos apontam que o colecionismo existe desde os primórdios da humanidade. Em crianças, a prática pode torná-las menos estressadas e ainda despertar a noção de organização, curiosidade, autoconfiança e prepará-las para os desafios da vida. No caso de Felipe, ele acabou compartilhando esses pontos positivos com outras pessoas da família. A gente não se opõe em nada. Eu acho que é um gosto dele. Consegui uma noiva também que apoia ele em todos os setores de coleção, de tudo, né? Ela vive nesse mundo dele aqui também. Na medida em que esse consumo, ele é importante para o sujeito, para que ele se sinta bem, ele se satisfaça, ele tenha também algo que identifique a sua personalidade, a sua identidade. Mas o excesso, né? Que quando a gente percebe que tem uma pessoa que ela consegue centrar a sua vida, especialmente no que se refere a buscar esse objeto, né? Isso pode se transformar em um prejuízo para a sua vida. O grande cuidado que a gente tem que ter na sociedade hoje é se isso é um hobby, é algo que me dá prazer, é algo que eu gosto de fazer e, ao mesmo tempo, eu me sinto desafiado, eu quero contemplar, eu quero terminar o mais rápido possível a minha coleção ou isso acaba por se tornar uma obsessão ou uma compulsão? São coisas que, pra mim, pra muitos não pode ser nada, assim, mas, pra mim, tem muito valor sentimental, sabe? Eu tenho um carinho muito especial. Cuidado também com essas... Não vendo e não troco. Não vendo e não troco. Impossível isso. Manifestações de comunidades indígenas bloquearam nesta quarta-feira trechos de duas rodovias federais no norte do estado. Os atos se concentraram na BR-285, no município de Gentil, e na BR-386, em Iraí. Longos congestionamentos se formaram. Os índios protestam contra uma portaria do governo federal que ameaça a autonomia da Secretaria Especial de Saúde Indígena e torna as aldeias dependentes de decisões do Ministério da Saúde. Quinta-feira de tempo instável e temperaturas amenas no sul do estado. Na campanha, deve chover fraco pela manhã. À tarde, a chuva para, mas o sol quase não aparece. A máxima em Bagé fica em 18 graus. Os termômetros sobem mais em Pelotas, alcançam os 22. O dia vai ter predomínio de céu nublado com chuva rápida. Mesma condição no litoral sul. Chove pouco amanhã, mas o vento continua forte. Mínima de 11 e máxima de 21 graus em Rio Grande. E depois do intervalo, dança muda a rotina de médicos e pacientes do Hospital da Criança Santo Antônio. É em instantes. No norte gaúcho, o céu fica encoberto na maior parte desta quinta-feira. Mas a chuva diminui e as temperaturas caem. Em Caxias do Sul, tempo fechado o dia todo e máxima de 21 graus. A chuva também perde força em Passo Fundo, mas ainda pode garoar pela manhã. À tarde, o sol aparece entre muitas nuvens. A temperatura não passa dos 20. Mesma condição na região noroeste. Mínima de 11 e máxima de 19 graus em Ijuí. Exposição lembra os 80 anos da artista gaúcha Zorávia Betiol e recupera sua trajetória de seis décadas de carreira. A mostra O Lírico e O Onírico apresenta 150 obras da artista plástica que utiliza diversas técnicas, incluindo pintura e gravura. Também estão expostos registros de seu processo de criação. A mostra vai até o dia 11 de dezembro no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A entrada é franca. E hoje foi dia de homenagem a quem enfrentou o câncer de mama. Uma cerimônia na capital marcou o lançamento de um novo material gráfico em alusão ao outubro rosa. Este é o calendário das vitoriosas 2017. Nele estão reunidas fotos de servidoras públicas que venceram o câncer de mama ou estão em tratamento. O lançamento aconteceu nesta quarta-feira em uma solenidade no Palácio Piratini. Isso simbolicamente, para outras mulheres, elas representam a certeza que é possível vencer. Eu acho que é isso que é importante, que as mulheres precisam saber na hora de um diagnóstico. É possível vencer se a gente descobre cedo, se a gente fizer o tratamento correto. Durante o evento foi apresentado o vídeo da campanha Sua Vida em Suas Mãos. Os calendários foram entregues às servidoras e, para encerrar, a apresentação do coral Novo Horizonte e da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. Amanhã, a chuva perde força no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, o dia ainda começa com garoa, mas a instabilidade diminui ao longo da tarde. A temperatura não passa dos 20 graus. Mesma condição em Santa Maria, onde os termômetros marcam entre 10 e 19 graus. Tempo instável com chuva passageira e temperaturas amenas também em Cachoeira do Sul. Por lá, a máxima alcança os 20 graus. No final do mês da criança, o Hospital Santo Antônio realiza um concurso diferente, o Dança dos Famosos. A atividade, que já está na quinta edição, é uma competição divertida entre os profissionais que convivem no dia a dia das crianças. Um dia diferente, em que é possível encontrar o super-herói preferido e ver a médica e o enfermeiro no papel de dançarinos. O concurso de dança com funcionários do Hospital da Criança Santo Antônio é uma oportunidade para os pequenos pacientes e seus familiares saírem um pouco da rotina de tratamento e simplesmente se divertirem. Faz muito bem para o tratamento, né? Então, só o fato de eles saírem um pouco do pensamento que fica ali centrado no foco da doença, poder descer, ver uma coisa diferente, o pessoal dançando, rindo. E é importante porque as crianças sabem o que o pessoal está fazendo para elas. Os próprios concorrentes são responsáveis pelas coreografias e pelos figurinos. E os ritmos são os mais variados. Ao final, um grupo de jurados escolhe a melhor dupla. O Victor ficou animado ao ver o técnico em enfermagem, Fagner, na pista de dança. Ele está super empolgado, ainda mais que o pessoal do andar que está fazendo. Então, ele está conhecendo todo mundo e está na festa, né? E para o Fagner, que foi o vencedor do concurso no ano passado, o reconhecimento do Victor é o maior prêmio. É muito gratificante, sabe? Poder ser reconhecido, assim, de uma outra forma. Não lá com o tio para dar uma injeção, né? Mas ser reconhecido na forma de alegria, né? No meio de alegria e tal, de descontração. E assim nós encerramos o 2ª edição de hoje. Voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho